Minha vida vinha num processo de muita tristeza, muita mágoa, uma dificuldade de relacionamento com o marido e com as filhas, uma vida sem foco, sem objetivo na área profissional. Indo dormir à base de remédios que eu mesmo me automedicava por conta de estar num estado de depressão, mas não querendo aceitar e não procurar um profissional. Indo dormir quando dormia e acordando, deixando para ver o que ia acontecer a cada novo dia. Fui convidada a participar de um encontro de mulheres empreendedoras na cidade de Jaguariúna, na escola da minha filha. Como era uma programação especial no mês do Dia das Mães, eu, pela minha filha, com a qual eu tinha uma dificuldade de relacionamento grande, ela me pediu para que eu comparecesse nesse encontro de mulheres, porque era um presente de Dia das Mães. Chamou muito a minha atenção, que eu percebi que ali eu ia trabalhar os pontos que eu estava precisando corrigir na minha vida. Entrei em contato com o meu esposo, que ele entrasse na internet e visse realmente do que se tratava. E nesse momento decidimos, então, no final do mesmo mês, que a palestra foi no início de maio, iria ter o seminário de imersão, um final de semana inteiro falando sobre o coaching de inteligência emocional. E isso nos motivou muito o que nós sentimos na hora, que era o que realmente nós estávamos precisando. Eu não precisei nem concluir o seminário no domingo para conseguir já obter os resultados. No sábado mesmo, à noite, eu participei de um exercício onde o Polosi me tirou de um estado que eu me encontrava de depressão. Como mesmo o Polosi explica, a depressão não é uma doença. Então, no sábado à noite do seminário, eu não fui curada, eu fui retirada do meu estado emocional de depressão. E a partir desse dia, como eu tomava as medicações, como eu comecei a tomar por conta própria, eu também, por conta própria, resolvi que eu não precisava mais daquelas medicações. Então, automaticamente, saindo do estado de depressão, o emocional muito abalado e triste, eu consigo hoje dormir e ter uma noite tranquila, uma noite sem remédios, um despertar no outro dia feliz, sabendo, tendo gratidão por estar bem no pilar familiar. Eu estou num processo de reconciliação com a minha filha mais velha, onde nós tínhamos uma dificuldade muito grande de estarmos presentes, uma junto da outra. Hoje, eu levanto de manhã cedo para fazer o café para ela, para ela poder ir para a escola, porque antes eu dava uma desculpa de que eu não tinha dormido, que eu tinha passado a noite em clara, então, por isso que, de manhã bem cedinho, eu não levantava para servir o café para ela. Hoje, eu estou num processo onde eu consigo abraçá-la, onde eu consigo beijá-la, falar um eu te amo para essa minha filha mais velha de 13 anos. Eu recomendo para que as pessoas invistam nelas. É um processo muito importante, quando a gente acha que eu estou bem, eu não preciso, tem sempre algum ponto da nossa vida que precisa ser trabalhado, por conta que alguma coisa você sempre traz como aprendizado, como enriquecimento. Então, eu recomendo as pessoas passarem um final de semana dedicado a elas, investindo no crescimento, no aprimoramento, para buscar realmente a vida extraordinária que a gente consegue estando no processo de coaching. Obrigado.